Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60 e de Play 4 a partir de R$ 80 Então se você escolheu a opção C, arriscar tudo, vamos lá! Você tem certeza? Sim! Então temos que ir na casa do Lester para ver se ele ajuda a gente Lembrando aí pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo da série, ainda vocês já podem pagar com like favorito Deem uma olhada na descrição do vídeo aí, tem vários links importantes aí como grupo do Facebook, Twitter, fanpages Bom, deixa eu marcar aqui no mapa o Lester, senão eu não vou chegar lá nunca, velho Lester, boa! Ok, já estamos chegando aqui na casa do Lester, deixa eu ver qual casa que é O que é a pânico, mano? O que você acha? Mano, imagina um cenário que vai cair as coisas do pior Mano, minha mente está apenas correndo, mas você sabe, eu não quero dizer algo que é realmente emocionante E então você tem que actuar todo deflado e dizer Não, não, é só que alguém tem o mesmo tato que eu fiz Então, por favor, você só vai dizer Algumas fãs me querem matar Michael Algumas fãs me querem matar Trevor Algumas fãs me querem matar Trevor Eu acho que eu não posso matar ambos Mano, eu fãs fãs, mano Eu não sei o que a fãs que fazer agora Mano, eu sei que Quem são os fãs fãs? Steve Haynes Esse fãs 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 Ele é um monte de multidão 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 Claro, tudo, tudo Eu digo... Então eu говорю... Deja o seu tempo Então, eu vou para o seu ato Mano, você é real? Você é fãs fã é, eu não sei Você sabe tudo, amor Eu sei, ok? Mas eu desculpe, eu acho que é isso Eu vou fazer o meu melhor, mano Eu não sei como você pode lidar com ambos Eu sei, cara. F***. Nós somos malvados. Cada um de nós é malvado. Apenas... Ok... Steve Haynes está sob muito calor por causa das escrituras no centro de corte, e Devin Weston é... e é conhecido para ser amigoso com Don Percival, que trabalha Meriwether. Acho que Weston possui um peço de Meriwether. Um... 11%. Muito bom para um pseudo-liberal, com um private army. Então, eles gostam de ser envolvidos em capturando o bullion que a gente já levantou. Se eu te disseram que vocês eram no foundry em Moria de Heights, meldão, então talvez, talvez eles vão pagar você a visitar e... BAM! Nós tornamos um... 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 Eu não tenho nenhum bom ideado. Ok... Eu vou ter contato com Michael e Trevor. Você vai para o foundry, e você vai se preparar. Eu tenho você. Ok. O que é, irmão? Mano, as coisas estão meio malvadas agora, irmão. Tudo bem, cara. Quem é melhor que ter uma situação malvada que uma malvada como eu? Mano, isso é o que eu queria ouvir. Ei, olhe, eu vim para o seu quarto para pegar o seu assalto. Eu estou aqui. Seguinte, nós temos que buscar o Lamar na casa dele para ele ajudar a gente, né? Então vamos lá. E aí, bro? Chegamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fábrica de fundição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estrui. Estrui. Estrui em calor. Estrui bem, am Wordra. Estrui em calor, cara. Estrui em calor. Estrui em calor, cara. Estrui, não acho que ele vai ter. Estrui em calor tira. Temos que soar de que ele é colocar de nós quando se�ou porque nós vamos contra ele que ele voltou de volta em casa. Mas você é voltou de volta, né? Então, cara. Estrui em calor. Estrui em calor, cara. Estrui em calor. Estrui em calor. Estrui tentando fazer algo de mim, caro. Estrui em calor. Estrui tem que me engasar, cara. Isso não muda a minha família. Você disse, cara, você está me dando muito emocionante agora. O cara pode ter que parar de me assustar a sua boca, cara. Olha, cara. Michael e o Trevor, eles deveriam estar dentro. Você pode ficar aqui e nos deixar saber quando os caras ruins estão vindo? Eu tenho, cara. Eu vou rolar a você. Sim, eu trouxe uma arma. É uma boa arma. Vai ter o trabalho feito. Essa arma? Ei, mano, o que diabos am I doing risco meu asses trying to salvar vocês? E aí, você não está salvando eu, você está salvando ele. Ah, você está salvando isso? Ah, porra. E aí, você tem que manter os caras da sua cabeça. Se não, eu vou colocar os caras em ambos os caras. Ei, eles estão aqui? Eu conheço quando eu vejo eles, homi. Eles estão loucos. Ok, bom. E aí? Agora que estamos fazendo isso, mano, é isso aí ou não. Vamos, Trevor. F*** isso! O que você quer? Ok, mano. Você vai lá. Ok, onde você quer eu? Você vai lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Estar em casa da cidade. Olhe para o meu destino. Olha o seu destino. Pobre, cara. Você tem que esperar. Bom, primeiro aqui já vamos jogar uma granadinha aqui de boa para eles aqui. Agora, agora, isso está acontecendo, isso está aqui, pessoal. Ok, está chegando gente do outro lado, o Trevor está atirando, tenta trocar para ele aqui, rapidão. Eu estou aqui! Ok, agora é com o Michael, tirar aqui essa sniper que é horrível. Cadê vocês, motherfuckers? Eita, tomou uns tirão no peito aí. Está no chão lá. Morreu? Não morreu, velho. Oh, motherfucker. Agora morreu. Ahn... Ahn... Tá, continuo com o Michael. Ahn... Tá, continuo com o Michael. Poder eu matá-lo? Ahn... Outro ataque! Pode deixar, pode deixar. Ahn... Vou trocar para o Trevor. Eita... Eita... Eita, Lele! Estou atirando! Estou atirando! Estou atirando! Estou atirando! Jesus Cristo! Ahn... Não dá para mirar nesse safado aqui. Morreu? Tem mais um aqui embaixo. Quem está atirando de lá é o Michael? Ahn... Saiu! Saiu! Estou atirando! Estou atirando! Ei, ei... Eu acho que eles veem-me, meu amigo. Eles vão correr em mim. Nós temos isso. Vamos ajudar o seu amigo. Ok, ok. Estou atirando. O que a gente tem que fazer? Ahn... Alternar para o Franklin. Alterna. Estou atirando! A gente vai ter que matar esses caras aqui antes. A gente vai ter que matar esses caras aqui antes. Morreu? Não morreu. Eles estão atirando por mim. L.D. Espere aí. Eu venho aqui. Eu preciso de ajuda agora, irmão. Ei, esses caras estão causando problemas? Bom, vamos jogar uma granadinha ali. Bom, vamos jogar uma granadinha ali. Aí ele vai! Ele não... Seria certo se eu não tivesse que salvar sua assa apenas uma vez. Se... Ei, me! Eu só queria alguma coisa. Ahn... 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 Tem um cara ali em cima. Ahn... 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 Boa, morreu. Vamo lá. Cadê você, Trevor? Vamo lá, T! Corte-o! Tá ficando pesado aqui, rapazes! O que é o problema, T? Tem mais um. Ahn... Boa. Tudo dando certo aqui. Tá bom. Tá cheio de gente aqui, velho. Tá cheio de gente aqui, velho. É... Tem mais um aqui. Eita, Lele, o que que explodiu aqui? Eita porra Acabou? Bom, a gente vai ter que sair Eita, Lele, a granadinha aqui Nossa, o carro caiu do outro lado, beleza, prosseguindo Vamos lá Eita, Lele, a granada aqui Sai daí, sai daí, Franklin Isso é meu Eles estão atrapando A gente está atrapando A gente não vai pensar embaixo Entra aí Estou colocando eles! Maravilhoso! Caralho! Maravilhoso! Eu preciso de alguma ajuda aqui! Vamos lá, Pum! Volte! Ainda, Pum! Vem! Conseguimos! Regroupe-se fora da grande porta azul! Conseguimos! Muita ação, muito épico isso aqui! Parece que nós fizemos! Para agora? Sim, exatamente! Para agora! Então... O que é o próximo, hein? Nós vamos esperar até que alguém nos matou? Ou vamos esperar até que esse cara se tornou novamente? Você sabe que ele vem de volta! Sim, é isso! Quem é o cara? Quem é o cara que set up Lamar? Estrech? Isso já foi uma liabilidade! Mas então nós vamos ter que cuidar de nossos velhos amigos, Devin Weston e Steve Haynes! O que é isso? Quem é isso? O que é isso? Quem é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Eu quero dizer que eu conheci esse cara desde o momento que eu conheci ele! Ok, ok. Ah! Eu tenho um sinal de Mr. Harold Joseph's phone em um B.J. Smith Recreation Center. Eu tenho um. Eu tenho um. Eu tenho um... Eu tenho um... Vamos ver os nossos associados. Ok, obrigado. Você tem um... O que você tem? O que você tem para mim? O cartão de crédito de Tao Ching só comprou um Magnum no Clube do Beach Club em Pacific Blocks. Ok. Eu vou perguntar sobre esse cara punk. Quando eu encontrar o Sr. Weston, eu vou enviar as coordenadas. Ok. Bom. Então é isso aí, pessoal. A gente vai ter que sair matando aqui um monte de gente. Vamos com o Franklin aqui matar o Sr. James. Ok. Nós fizemos nossos planos. Vamos ficar com ele. Nós tiramos nossos objetivos. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Ok. Ei, Lamar. Isso foi above e além, homie. Não tem nada above e além quando se trata dos homens, homie. A cara só quer ser útil. Eu estou sério, garoto. Isso é quem? Michael e Trevor, também. Você é verdadeiro. homie. E eu te amo, John. Você também, homie. Você já está terminando com esse b**** agora? Quase. Um par de lucinhas. Ah, p***. Eu sei essa voz. Você está caindo em alguns fãs, hein? Ok, garoto. Eu vou mandar sua canela. Fale baixo, meu amigo. Fale. Olha só, pessoal. A gente já está quase chegando. Eu vou tentar utilizar bombas adesivas para a gente matar ele. É meio que para concluir com a missão ouro, né? Mas eu não vou conseguir por conta do tempo, né? Mas eu vou matar ele com bombas explosivas aqui. Beleza, vamos tacar Uma aqui Outra aqui Ah, os caras não vão sair não? Beleza Ah, troca de... Não, 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 eu tô caçando as paradas todas, velho Vamos vazar daqui É só a gente fugir agora Eu já consegui matar ele com as bombas adesivas Mas acabei que eu Desperdicei bombas adesivas, né Era pra ter apertado o quadrado pra trocar de arma Agora a gente tem que fugir deles Vou vir aqui Vou matar esses trouxas Toma Agora, Clem, vocês não vão ter nada de tráquecer Vamos atrás Nós não vamos ter ninguém que vendas super armas para, mas... Ei, ho! Quem vai? Nós ainda temos que fazer o estrelamento de agente Haines Steve Haines agora Macho Haines Ficou? Quem escreveu essa maldita? Ok, tudo bem Você tem esse frame certo? Sim, você parece ótimo Como é a pele? Ah, bem, o áudio está limpo? Beleza, diga algo É, está ótimo Você está pronto? Ok, vamos fazer isso pessoal, eu sou um profissional, vamos Hi, eu sou o Steve Haines Ok, ele está na roda gigante Ah, vamos ver aqui Se a gente aproxima mais um pouco Para a gente ver onde que ele está Para a gente matar ele, né? Tem polícia aqui, velho Isso não é bom Vamos vim mais para trás aqui Está cheio de polícia Está cheio de polícia aqui Isso não é bom Eu acho que ele está aqui, ó Só que eu não consigo ver a cabeça dele, velho Deixa eu vir para cá Eu não sei se tem tempo, se eu fracassar por conta do tempo Beleza Não tem problema Não tem problema Será que ele vai estar aqui? Ah... Cadê ele? Cadê ele, meu? Ah, ele está aqui, ó Vou ser cego Ah, mano Ele me viu, eu aproximei demais Fudeu Se fuder, meu Caramba Tá bom Bom, vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue agora Vamos vim daqui Sniper Cadê ele? Está lá, está lá, está lá, está lá, está lá Oh, meu Deus Oh, meu Deus O cara O que é o nome dele? Ele tirou ele Não tem problema Beleza, conseguimos Vamos fugir Fugindo, fugindo Vamos, Trevor Vamos, Trevor A gente vai dar de cara com a polícia aqui Não tem problema Não tem problema Não tem problema Oh, malditas Colocar umas minas aqui Uhul Caramba, moleque Eita Fudeu 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 Caraca, me acharam Me acharam Vambora, 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 vambora Saiam da frente Sumam polícia O mais fácil O mais fácil é a gente entrar em algum lugar aqui, né? E ficar escondido Uhul Estou arriscando muito Ah, a gente pode esconder aqui Ha, ha Ha, ha Tchau, polícias Tchau, polícias Babacas Aqui vocês não me acham Vamos esperar Ah, já sumiu Falta matar o Stretch Agora é com o Michael Para fazer a conclusão ouro da missão Teria que matar ele na porrada Teria que matar ele na porrada Eu vou tentar isso Por conta da varra Se eu morrer não tem problema Vamos lá Vamos ver aqui Então a gente já matou o Sr. Chang Ahn O Steve Haines E agora é o Stretch Mate o Stretch Seguinte Seguinte Eu não sei se ele vai reconhecer a gente Se a gente for a pé Eu não sei Se ele conhece a gente Vamos chegar lá a pé Ele é o de branca ali Vai Mata Acho que já matamos Fuja dos balas Motherfucker Ai caraca, é muito bom Isso não é bom Isso não é bom Fugir dos balas Conseguimos aqui matar o Stretch na porrada Estou claro O seu amigo Stretch? Ele não é um problema Não mais, Frank Ele não era meu amigo Ele era um cactuco amado Obrigado Então quem temos, cara? Estou pegando o Devin Weston Para que ele possa ter um pouco de divertido com ele Agora não se preocupe Eu não vou começar Até que nós estamos juntos Não exatamente Ao menos Então faltou o Devin Weston O último aqui Muito bom Vá até a casa do Devin A gente já está perto Isso é bom, né? Não precisei Viajar tanto e andar tanto O Devin está rodeado de seguranças da Meriwether Foda-se, eu vou matar tudo Ei, se você tiver notícias do Team Foundry Eu não quero ser distúrbido Sequestre o Devin Bom Deixa eu ver aqui Silenciador Já tem um cara vindo ali Vamos ver se ele vai parar Se ele vai Beleza Parou Tomou ali um Headshot Bonito Eu vou trocar de arma aqui Para eu chegar me metendo bala Ihuuu Toque a barra Passa Descure Eu vou encontrar isso E aí Eu vou encontrar aqui Você é meu Não Chega aquele chão de b**** Eu vou tentar Se inscrever Os cavalos Os cavalos Os cavalos Gostos Altuve Eles estão Somos Os cavalos Eles estão indo qua Tá lá, tá lá, tá lá Caraca, eu errei tudo Eu tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Tô morrendo, tô morrendo Ah, meu, sacanagem Olha só, eu consegui cortar a árvore Ali, um tronco da árvore E não acertou o cara e eu morri, meu Bora lá de novo Cadê? Não, que sniper, o que, meu? Toma lá Gastar bala aqui Já que é a final Já que é a final Ah, não tem Não tem granada, velho Tá vindo um aqui E o outro aqui O outro sumiu? Ah, sumiu Beleza, sequestra o Devin Tem que descer mais Tomar um banho de piscina Eita, levei Que delícia É de piscina Espera, espera Ouça-me Não mais Seis quilômetros, meu Deus Vamos lá Vamos lá I got Mr. Weston Let's take him out of the city Make him disappear Meet me on the cliffs Off the GOH Chilliad Mountain State Wilderness This is a fine automobile Where am I? What's happening? Immigrant cocksucker Let me out of here Go meditate, you bony prick You know, you're a responsible guy Getting past those trained killers I need someone like you In my organization The CEO position's gonna be vacant Real soon, Slick I've got no connection Apart from the obvious I.T. issue Michael caused me problems So Michael had to go You're looking at it rationally There are people who are useful to you And people who ain't And the people who ain't My foe Me? I'm not rational I don't care If you're useful Or not I feel Like taking you out, Devo So that's What I'm doing This is a serious offer What for me You'll have everything You'll ever wanted All I've ever wanted Is to watch you Drift in and out of consciousness As you're slowly disemboweled Yes Yes That's the kind of creativity I need on my team Come on Come on Let me out of here Look I got my own company Trevor Phillips Industries Oh yeah A fellow entrepreneur Let me buy a stick Give you money to grow I don't know if you heard But I'm kind of gold rich right now So you got precisely nothing To offer Prepare for the end My friend I don't lose Name your price Find a happy place You said cock You're making a mess Hey My friend won't be happy If I empty a clip into the trunk I don't know if I'm at the door No A Aqui estamos, Slick, com alguns minutos para um tempo de uma vez em uma vez. Ei, você está bom, T? Nunca melhor, amigo. Ah, muito bom. Franklin? Ah, ele vai aqui. Franklin. Ei, o que é? Assume, você tem ele? Oh, safe and sound. Ain't that right, buddy? Ei, meu mal, homie. Eu escolhi C. Ain't that a b****? Você sabe, Devin, a forma como eu vejo... Ei, eu não sou um empresário inteligente como você, mas a forma como eu vejo, há dois grandes evis que desviveram o capitalismo americano, o tipo que você praticou. Número um... É outsourcing. Você pagou uma empresa privada para fazer seu trabalho para você, e depois você pagou essa empresa porque você pensou que você era grande e ruim, que você não tinha que jogar com as regras. Oh, número dois. Offshoring seus investimentos. Offshoring? Oh, isso é terrível. Você não gostaria de ser enviado só para gastar um pouco de dinheiro, would você, T? Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não sei. A sua opinião é sobre isso, Devin. Keep your problems the f*** out of America, huh? Haha. Nessa instância, quando ele coloca assim, faz sentido. Claro que ele faz. Ei, Devin. Adeus, meu velho amigo. Obrigado por todos os advogados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Então, agora mesmo? Agora deixamos高 performance e vamos continuar com nossas vidas. Como amigos. Então, eu tenho uma escolha? Não, não realmente. masse. Então, como, ah, desculpa, desculpa, totalmente desculpa e desculpa de amigos, absolutamente. Ah, isso é perfeito. Então podemos voltar ao tipo de capitalismo que nós praticamos. Gente, eu não sei como muito melhor isso é do que o Devin's Con. Oh, hipocrisia, Franklin. A maior virtude de civilização. Jesus, seu terapêutico tem muito para responder. Eu sei, eu ainda me amei. Mas, hey, pelo menos eu conheço as palavras para isso agora. Sim, mas eu odeio você e eu sei a palavra, então isso significa que eu não tenho que ir para a terapia? Olha, mano, você dois morrões me assustanando com essa middle age. Eu estou bem. Você é o direito de ser medo, Franklin. Sim. Deve ser muito medo, Franklin. Eu vou te dizer uma coisa, T. Eu estou muito mais cansado para esse negócio. Então é isso aí, pessoal. Mais um final aqui do GTA 5.0 PS3. Final de série. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de apagar com o like favorito. Dê uma olhada na descrição do vídeo aí. Tem a playlist com todos os vídeos da série. Tem o grupo do Facebook, Twitter, fanpages. E é nóis. Então, até o próximo. Um abraço. Falou. Fui.